Então tá bom, você já viu a biografia, você já viu os destaques, você já sabe os gatilhos mentais que tem que utilizar. Agora você pode vir aqui nas opções editar perfil, é por aqui que você vai adicionar o site, vai adicionar a minha biografia, vai colocar seu nome, nome de usuário. E aqui bem importante, é que em página você tem a opção de conectar o seu Instagram no seu Facebook. Você tem a opção, cara, de fazer esse sincronismo, então quando você fizer uma postagem já no seu Insta, ele vai já para o seu Facebook também, tá bom? Isso daqui é muito bacana para você fazer essas integrações, tá? Então usa essa opção aqui, essa ferramenta aqui, integre os dois, eu vou fazer um teste aqui para vocês. Na verdade eu vou mostrar para vocês o que acontece, né, no caso. Vou clicar aqui em editar perfil, tem como você adicionar seu Instagram ligado no seu Facebook. Então tem como alterar, criar uma página nova, desconectar a página, agora eu vou colocar não. Então aqui, olha as publicações que eu fiz, ó, de 13 horas atrás, né. Olha as publicações que a gente fez. O segredo também é sempre publicar todo santo dia para os seus clientes ficarem aquecidos. Leads aquecidos, eles são leads que vão comprar com você regularmente, eles vão ver suas promoções, vão ver suas novidades, eles vão continuar comprando com você. Agora se eu clicar aqui na minha página da Casa Nadir, olha o que vai acontecer. Vou clicar aqui no maisinho, ver Store. Olha o que vai acontecer. A internet está carregando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho devagar, vamos ver se dá uma melhoradinha. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Na página. Agora eu vou voltar ali. Ver Store. Então você está vendo que a mesma publicação que eu fiz no meu Instagram, veio aqui para a página do Facebook. Tanto os stores quanto as publicações, cara. Ambos fazem no automático. Ambos são sincronizados. Faço postagem no Instagram. Já vem também para o próprio Facebook. Então vamos supor que eu quero criar uma nova publicação. Então eu vou vir aqui e vou colocar, sei lá, vou colocar uma foto aleatória aqui de uns produtos que eu vendi. Só para você fazer o teste. Vou clicar aqui em avançar. Clico em avançar. Olha aqui a opção já aqui embaixo. Compartilhar com o seu Facebook? Sim ou não? Deixa colocado aqui sim. Você clica em compartilhar ali em cima. Depois, tanto para o Instagram quanto para o Facebook. Tá bom? Então essa daqui é uma funcionalidade gratuita, tá? Uma funcionalidade bem bacana que você precisa utilizar no seu negócio. Agora aqui tem já as opções de insights também. A ferramenta de insights para você ver o tanto de público que você atingiu. É uma ferramenta muito bacana para você ver se as contas estão sendo alcançadas, se você está tendo engajamento, se os seus seguidores estão subindo, se estão caindo. Você tem uma métrica. Então a métrica é muito importante aí para o seu negócio. Então nos últimos 30 dias eu perdi 0,2 seguidores. Não é bom, mas eu tive 36% a mais de engajamento no meu Instagram. Agora atingi 2.839 contas, fiz 35 publicações no feed, 265 stores. Então aqui é para você ver as métricas do seu negócio. Tem como você adicionar também um e-mail. E aqui também tem como você hoje adicionar uma lojinha no seu Instagram. Essa opção aqui você consegue colocar algumas funcionalidades, colocar uns catálogos, marcar produtos e publicações. Então é uma lojinha bem bacana. Eu ainda não criei o meu catálogo aqui dentro do Instagram porque a minha loja aqui de roupa tem mais de mil itens. Então se colocar item por item eu estou lascado. Eu não consigo criar um catálogo porque eu trabalho com muitos itens. Igual vocês estão vendo aqui no feed agora. Olha, estou aqui no feed mostrando exatamente o tanto de produto que a gente tem. Galera, aquecimento, publicações. Você precisa publicar. Quanto mais você publica, mais autoridade você tem, mais engajamento você vai ter. Então faça muitas publicações para o seu negócio. Beleza? Então a aula de hoje é só para vocês verem essas ferramentinhas aqui bem simplesinhas, bem rápidas. Fazer o sincronismo do Facebook e Instagram. Ao mesmo tempo você consegue ver as suas insights. E são aqui ferramentas bem bacanas para o seu negócio. Então galera, vamos para a próxima aula.